E aí galera, tudo bem com vocês? Ui, meu Deus do céu! Aqui é uma voz novamente. Aqui eu tô com mais um vídeo de Overwatch. Tô dessa vez aí com um novo modo de jogo, um novo mapa, dentro do PTR, que são novas configurações aí para o nosso amigo Junkrat. Primeiramente... Toma. Primeiramente eu vou dar uma volta aqui nesse cara. Não, não deu volta em ninguém. Toma, sem vergonha. Ai, morri! Nossa, velho! Morre! Morreu, bosta! Boa! Beleza. Ó, tem primeiro, velho! Caralho! Isso aqui é o time deathmatch, gente. É 8x8, tá? É, é assim por si, na verdade. X8. E eu tô nesse novo mapa aqui, que é o do time deathmatch, que é o mapa da... Widowmaker. Eu não vou ficar ali em primeiro muito tempo, não, velho. Eu tive umas partidas aqui e não foram tão mistosas assim, não. Opa. Opa, tem gente aqui. Sabia que eu ia perder a liderança, velho. Nossa, tem um Bastion aqui, impressão minha. Opa. Esqueceu os caras, velho. Por fora aqui não é ruim, não. Ah, fala sério, Bastion. Sério? Sério mesmo? Ah, o Makakão conseguiu a liderança. Não, mas não por muito tempo. Ah, eu vou ficar aqui mesmo. Pô, pô. Mandar meu ultimate e eu vou acertar alguém, velho. Ai, sobe. Toma, morreu alguém. Boa, alguém ficou aqui. Tem alguém aqui. Opa, alguém morreu na minha... Minazinha lá, ou foi assistência, não sei. Ai, não sei de nada, não sei de nada, não sei de nada, não sei de nada. Não fui eu não. Fui eu não. Sai, sai, sai. Fui eu não, fui eu não. Nossa, velho. Tinha que ter mandado o trem. Boa, morreu. Desgreta. O cara tem primeiro, eu tô em... Cadê? Eu tô em quê? Eu tô em segundo, velho. Nossa, velho. Toma. Sem vergonha. Uhuhu. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Boa. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Velho, achei muito legal esse modo aqui, apesar de eu sei que eu vou passar muita raiva com ele. Sabia que ia perder. Boa, caramba. Caramba, velho, é muita pressão, velho, em cima da gente, velho. Muita pressão. Fica desgramado, velho. Olha, velho. Uh, isso era meu, velho. Maldito. Safado, sem vergonha. Vamo esconder aqui agora. Bom, a gente pega alguém aqui dentro, hein. Ah, só não acredito. Filha de uma ego, velho. Vem cá, macacão. Safado. Tô em primeiro de novo, velho. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, que eu tenho primeiro de novo, hein. Boa. Oxi, o cara tava atrás de mim, maldito. Macacão, tem segundo, velho. Macacão, tem segundo, tô com 12, velho. Vamo lá que eu vou... Bom, estranho. Das últimas vezes eu fiquei... Nossa, velho. Bosta. Eu fiquei... Nossa, o que que eu tô vendo no replay, velho? Nossa, velho, que cara safado, velho. Uh, maldito. Não vi, velho. Quero ver atrás de mim. Tem que tomar muito cuidado com a gente da guarda, velho. Se não der certo na primeira, vê que explodir de novo. Ah, isso vai ser embora. Essa é a pra mim. Esse não vai do outro. Tem cinco abaixo dos restantes. Boa. Pega aquilo. Ah, foda-se aqui. Vai um mesmo, por isso. Quatro abaixo restantes, velho. Vão que dá, vão que dá, vão que dá. Uh, maldito. Nossa. Droga, velho. Eu morri, não tinha... Eu devia ter morrido, velho. Nossa, velho. Esse... Que isso, velho. Droga, ele me acertou. O que que eu tô vendo no replay, velho? Boa. Nossa, velho. Ó, tô na quina. Vamos, vamos, vamos. Ai, meu Deus. Isso, dois, falta dois. Não vai, não, não, não. Como é que ela tá, velho? Como é que ela tá? Ah, tá lá embaixo ainda, velho. Boa. Mata aí, os bichinhos. Vai, mata você mesmo. Não, o que eu tô vendo isso aqui, velho? Faltou um abate, velho. Faltou um abate, velho. Não, o cara pegou meu abate, velho. Maldito, velho. Caramba, o cara roubou o meu kill no final, velho. Acredito nisso, velho. Nossa, quanta gente. Aí sim, velho. Aí o cara regaça mesmo. Nossa, velho. Fiquei segundo ali, velho. Morri dez vezes, sete assistências. Mas é isso aí, gente. Esse é o novo modo de jogo aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar, se possível. Deixem seu comentário aqui, beleza? Eu tô falhando um pouquinho aí com os vídeos de Overwatch aí, mas eu prometo pra vocês que... Pera aí, pera. Não, 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 não. Ainda não. Deixa eu começar com vocês. É... Eu sei que eu tô falhando com alguns vídeos aí, como desse novo mapa, como o do PTR aí, do... do Fiche aí, mas eu prometo que eu vou trazer pra vocês, beleza? Esse mapa aqui, que realmente eu fiquei muito empolgado, tanto que eu nem esperei ele chegar no... No jogo completo. Eu tô jogando aqui no PTR pra mostrar pra vocês, beleza, gente? Mas é isso aí, gente. Se você quiser ver mais vídeos aqui de Overwatch, deixa nos comentários aqui. E valeu, gente. Falou, deixa o seu like aí. Fui! Até o próximo vídeo.